Atualização no Brawl Stars, uma atualização fofinha, como o Bruce e o meu chapéu do Bruce Isso mesmo, agora, aqui, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Isso mesmo, já estamos de volta e com novidades Atualização no Brawl Stars, uma atualização pequena, mas muito fofinha Assim como o meu Bruce, isso mesmo Quer saber todos os detalhes? Então se liga nesse vídeo E daqui a pouco a gente vê tudo que tem aí nessa atualização Então, dá um ligue Come on, Raya, what have you done now? And why there is a giant spike there? Well, that's because this is Brawl Stars' tiniest update The team has just returned from the World Finals in South Korea We are already working on our December update But we couldn't wait that long to release some amazing skin for you That's right, so let's end this silliness and get into Brawl Talk But before we get to the update, we have to congratulate the first Brawl Stars World Champions Nova Esports from Europe We would like to announce our partnership with Lined Friends We are smashing together our favorite Brawlers With our favorite Brawl and Friends characters First, we have L. Brown Who has the cutest and biggest head And next, we have Sally Leon Finally, we have Leonard Carl Which when he attacks, he has these little expressions that are super cute And that was the world's tiniest update Don't forget to like and subscribe And we'll see each other again in December For Brawl Days É isso, atualização fofinha chegando Que legal que tá isso aqui, cara E calma, é uma pequena atualização E vem muita coisa maior depois Pra o Natal Vai ser animal Mas vamos dar uma olhada aqui Em como foi que foi revelado esse vídeo Vamos dar o play aqui Primeiro aparece o Spike gigantesco Esse Spike aqui, ó O Spike tá aqui, ó Isso mesmo, o Spike tá aqui, apareceu E o Ryan e o Duny falaram Que é a menor, a menor atualização do Brawl Stars É a atualização aí vindo da Coreia A galera tava na Coreia Então tava mais tranquilo Mas agora eles vão se preparar pra uma atualização de verdade E aí eles mostram também um pouco aí Como foi o Mundial Pra quem não viu Eu coloquei a última partida do Mundial aqui A partida final Que decidiu o Mundial aqui no canal Dá uma olhada aí Mas aí agora a gente chega na parte fofinha Isso mesmo Olha que fofinho que tá o Brawl Stars, mano Meu Deus Temos o El Brown El Brown aí Muito bonito O Sally Leung O Sally Leung E o Leonard Cow Isso mesmo Três personagens Morri Três personagens Que vão tá lindo demais Nessa atualização Vai ser muito bonita Chegam em breve Tá aí, ó Os personagens pra você O Leonard Cow O El Brown E o Sally O Leon Que tá bonito demais Mas cara, a roupa do Leon Tá muito bonita Cês viram, né? Bom, o El Primo Agora que virou El Brown Ficou muito bonitinho também Ficou um ursinho Tipo, quase um Bruce Quase um Bruce Mas, agora eu também achei muito legal A toca Ou a cabecinha Do Leonard Cow Que legal, cara Muito legal aí pra vocês São skins novas Que vão chegar aqui No Brawl Stars Nessa atualização Uma atualização Pequena Como eles mesmo disseram Pra meio que dar Um clímax Um aumentar aí A hype Para o final do ano Onde vamos ter aí Uma atualização muito grande Provavelmente com o novo Brawler Provavelmente com Atualização de Natal Com novidades de Natal Como a gente teve no ano passado E também Com certeza Isso confirmado Por eles mesmos Lá na Coreia Uma novidade Pro aniversário De um ano De lançamento Do Brawl Stars É dia 12, né? Foi dia 12 que lançou Tá chegando, galera Tá chegando E você? O que você acha que vai vir Pra próxima atualização Atualização grande? Não essa pequenininha Essa pequenininha Tá muito fofinha Mas, e pra grande? O que você acha que vai vir? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber de você Será que o Spike Vai aparecer de alguma forma? Ele apareceu ali, hein? Apareceu ali Não apareceu muito Será que vem uma skin nova Pro Spike? Não sei Bom, é isso Em meio a essa fofura Eu deixo aí vocês Na expectativa E logo mais Teremos aí Dentro do jogo Os novos As novas skins Fofinhas Do Brawl Stars Então é isso Tamo junto, galera É nóis Um abraço Falou Foi Fofinhas Um amigas Falou Um amigas Um amigas Um amigas Um amigas No amigas Obrigado.